Tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa tarde, boa tarde, pronto, documento da Mercedes está pronto, ó, tá piscando, tá gravando, salve gatinha, salve rapaziada, pedaleira aqui é uma faca. Monstro de Indaia Tuba! Água, 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 água! É isso aí, de volta para a loja, mais um videozinho da nossa rotina, saímos, filmamos, filmamos, saímos. Vai, cara, na bike, vai! Olha o radarzão novo aí, olha o radarzão novo aí, gente! É isso aí, falamos diretamente da Tuba, muito obrigado a todos vocês que assistem os meus filhos, fazem seus comentários, muito obrigado! Se quiser se inscrever, fica à vontade, e não quiser também, tá do mesmo jeito. Não somos mendigos de inscrições, nem de likes, nem de bordo da nenhuma desse gênero. Aqui é a vontade, mano! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.